Fala galera bacana, finalmente está chegando o dia, dia 11 do 10 de 2022, nós estaremos abrindo o carrinho de compra para que você possa fazer a sua inscrição no curso Artista Digital. Mas pera lá Ricardo, eu não entendi muito bem de que se trata esse curso Artista Digital. Para você que além de dominar o Photoshop, quer aprender também como trabalhar com flyers para artistas, para cantores. Então você vai aprender dentro do curso a criar um flyer de agenda, um flyer para um evento, vai aprender a trabalhar com campanha de lançamento. Então isso é muito bom para você que quer entrar nesse meio, aprender de fato a como criar um flyer para este segmento. Você vai falar sobre outro assunto dentro do curso que não seja, Ricardo, flyers para evento? Não, apenas flyers para evento. Nós precisamos focar nesse tema justamente para dar a você a bagagem necessária para que você possa dominar o assunto. Então não adianta eu fazer um curso e abordar vários temas se você não vai ser bom em nenhum deles. Então o meu objetivo é fazer com que você se torne de fato uma Artista Digital. E esse é o nosso objetivo. Quando eu falo nosso, é porque não sou só eu que estou envolvido aqui com esse projeto. Sou eu e o Ranieri Sampaio. Para quem não conhece, Ranieri Sampaio tem uma agência que trabalha com este segmento que é a RL Digital. Então eu junto com o Ranieri, nós montamos esse curso para ajudar você a entender e desmistificar todo esse assunto. Que é a criação de flyers para evento. Então você sairá desse curso aqui com uma bagagem muito boa. Esta é a página do curso. Vou deixar na descrição desse vídeo para você. Você descendo um pouco aqui essa página, você vai ver algumas informações. Inclusive tem esse vídeo aqui, eu aconselho você a assistir esse vídeo. Você tem aqui também um selo te mostrando que você tem uma garantia de 7 dias. E aqui abaixo você tem a grade do curso, onde você tem 70 aulas. Nós faremos também algumas lives dentro do grupo do Telegram. Um grupo a qual foi criado para você que é membro do curso. Para que você possa tirar as suas dúvidas, para que você possa interagir com outros designers. Isso é muito bom. A importância de ter um grupo para que você possa tirar as suas dúvidas é muito bom. Você aprende tirando dúvidas. Você vai lá, assiste o vídeo, volta e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Está legal? Lembrando a você que neste curso, além de aprender aqui sobre criação de projetos para evento, você também vai ver bastante sobre o Photoshop. E é o que te fará entender todas as técnicas aplicadas dentro dos projetos. É óbvio que você precisa ter uma boa bagagem no Photoshop para que você possa aplicar nos projetos. Não adianta eu chegar aqui no projeto e dizer, olha, cria uma camada, faça uma aplicação aqui de um módulo de mesclagem. Você não saber nada disso. Não dá para simplesmente ir focando nesses detalhes e ao mesmo tempo ensinando o programa. Por isso nós dividimos aqui o curso na parte do Photoshop e também na parte de criação. Tá bom? Depois nós faremos, como eu disse, uma live para que vocês possam tirar dúvidas, para que vocês possam participar tudo isso dentro do grupo que nós estaremos criando. Outro detalhe. Para que o grupo não fique um grupo com muitos alunos, nós iremos dividir em vários grupos. Então nós iremos fracionar os grupos para não ter muito aluno e isso às vezes constrange um outro de perguntar. Isso tira, por exemplo, a liberdade das pessoas de perguntarem ou às vezes fica um grupo chegando muita notificação. E para evitar esse tipo de conflito, nós sempre fracionamos os nossos grupos. Nós criamos diversos grupos para poder dividir o pessoal que estará fazendo parte desse curso. Tá bom? Outro detalhe. Lembrando a vocês que nós estaremos disponibilizando loots, nós estaremos disponibilizando backgrounds, fontes, para que vocês possam estar utilizando no projeto de vocês. Uma vez que nós sabemos que isso é muito difícil de ser encontrado na internet, né? Mesmo a internet tendo um mar de conteúdos, é difícil você encontrar conteúdo de qualidade para que você possa estar aplicando em seus projetos. Então esse é um dos diferenciais aqui também do curso. Além de você ter dois grandes profissionais presentes dentro de um grupo para tirar todas as suas dúvidas. Então com esse curso você sairá ali compreendendo de fato como é a criação, como se faz para aplicar efeitos, como se faz para posicionar o texto, como se faz para posicionar uma imagem corretamente. Dentro do Photoshop aqui, você precisa aprender desde a criação de um documento correto, um documento com linhas, com grades, desde os ajustes, desde a exportação. Você precisa aprender tudo isso para que você não fique preso apenas na criação. Às vezes um cliente fala assim, Ricardo, eu preciso criar um projeto, porém eu preciso de diversas medidas. Você não precisa criar um novo projeto e ir jogando tudo lá dentro. Você pode simplesmente ir nas configurações, criar medidas diferentes de projetos. Você pode exportar vários arquivos de uma só vez. Então tudo isso você irá aprender dentro do curso. Vale muito a pena. Eu estou aqui para tirar sempre as suas dúvidas, assim como o Ranieri também. Se você tem alguma dúvida acerca do curso, você pode deixar nos comentários, pode me chamar no Instagram, pode também me chamar no WhatsApp, pode me chamar lá no Face, no chat aqui do site. Sempre terá alguém para te atender. Tá legal? Então fica aí a dica. Esse é um curso que de fato abrirá a sua mente e você será capaz de criar belíssimos projetos para artistas. Tamo junto. Espero que você tenha compreendido a explicação. Conheça mais sobre o curso clicando no link abaixo ou entrando aí em uma das nossas redes sociais e tirando as suas dúvidas pessoalmente. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Lembrando, lançamento amanhã, dia 11 do 10, ao meio-dia. Então fique ligado, também terá um cupom com 20% de desconto neste lançamento. Então aproveite o cupom, garanta a sua vaga. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.